Se tem uma figura conhecida e curiosa no meio dos esportes, é a figura do azarão. O azarão é o menos provável vencedor. A gente olha para ele e não vai fazer a nossa aposta na sua figura, porque sabe que as suas chances são muito reduzidas. Daí ele vai, compete e surpreende, porque vence e leva consigo a medalha, o troféu, o prêmio, a vitória e o seu símbolo. O nosso Deus é um Deus que se alegra em lançar mão dos menos prováveis para fazer manifestar o seu valor. E o salmista, no Salmo 8, versículo 2, reflete esta realidade, dizendo Como esta palavra se traduz de forma maravilhosa na realidade de Cristo Jesus e do seu advento. Afinal, os poderes maiores que assolavam a realidade humana foram enfrentados por ele. Um bebezinho tão frágil na manjedoura, o poder maior capaz de mudar o mundo e a sua história.